O maior assim que eu tenho pra levar vai ser a mesa do PC, né? Vai ter que pegar o caminhão? É, não, por causa da mesa sim, né? Da cama não vai levar? Não, não é minha. Ah, vai ter que pegar a caixa, Matias, não vai pegar? Não, aqui eu vou pegar tudo, hein. Caixa e fita pra fechar as caixas. Tem canetinha aqui também pra gente anotar? Caneta? É, porque eu vou precisar mudar também, daí eu já compro tudo aqui também. Ah, não, tem tudo. São lojas, esses caras, homem. Eu não gosto que a vinda por aqui tem umas coisas que a gente não precisa, mas você vê assim, fala, nossa, que negócio massa. Essa é a loja, daí aqui tem tudo. Tem cadeira, tem no caderno. É, o foda dessa loja grandona é que é tudo perdido. Você tem que ir andando assim e procurando. A gente tá procurando caixa e eu não vi nada de caixa. Eu vi parafuso, parafusadeira, vi pia. Vi até aqueles negócios que esquenta água, como chama? Aquecedor. Aquecedor. Isso, mas não achei caixa. Tem até luz, olha ali. Tem luz mesmo, tem a lâmpada, tem uns ledzinho, negócio massa, pra caramba. Tudo aqui você encontra. Mano, é de casa? Sim, pô, você testa. De fora? Ih, você testa, você usa a cor também, olha o que é. Puxa, não tá apertando. Tudo, literalmente, aqui a Lexus, os negócios que ele gosta aqui, ó. Ring. O Matias fazendo o merchan da loja? Não, aqui tem literalmente tudo, pô. Aqui, esse aqui eu gosto, hein. E você, né? A minha eu tenho que deixar lá, né? Perdeu toda a cola. Mas compra cola? Compra dupla face. É, né? Aqui tem também. Nem vou ficar aqui não, que dá vontade de comprar coisa, não tem dinheiro. Bora comprar caixa. Sabe que caixa é caro? Não muito. Tudo graça de dinheiro, pelo amor de Deus. Capitalismo, cara. Pelo menos você consegue fazer o dinheiro aqui, né? No Brasil, a gente sempre tem um jeitinho de fazer as coisas. Isso que é o bom do Brasil, que eu gosto. No Brasil é companhia. Você pede ajuda pro amigo, pro fulano. Cara, minha vida muda lá, velho. Eu compro uma coca, uma comidinha pra nós, os caras vai de boa. É, mas aqui o pessoal não tem tempo pra nada. Todo mundo trabalhando. Todo mundo trabalhando. Aspecto geral trabalha. Tem uma mulher de minha, que trabalha no tráfalo lá comigo. Tem uns 90 anos de idade, uma senhora. Tá nas últimas já, coitada. E não para. Meio que a gente não tem uma aposentadoria aqui, entendeu? Tem, tem, mas tem gente que não consegue. É, diferente. Igual, lá onde que eu trabalho, se você quiser ter uma aposentadoria, você tem essa opção. Você paga, né, por mês ali e você consegue se aposentar depois. Mas vai aposentar depois de 30, pouco, não sei lá. E nem ganha muito ainda na aposentadoria. Inclusive, já estão fazendo um bagulho de Natal já, ó. É, gastar mais dinheiro. É, no Brasil a gente tem amigos aqui, a gente tem que ter dinheiro. Porque tudo é movido ao dinheiro aqui. Então, mudança, as paradas assim. Não tem como pedir ajuda dos outros, porque normalmente o pessoal tá trabalhando também. Então não é nem na maldade, é porque a galera não tem tempo. Você fala assim, ei, Matias, vamos mudar tal dia. Vou estar trabalhando, mais ou menos isso. É que o Matias tem bastante folga. Mas é raro as pessoas, igual o Matias, assim, que tem bastante folga. Que tem folgas certinhas. Mas não tô achando, não. Cadê essas bocas? Nossa, olha aqui, desse aqui, ó. Moving Supplies. Cara, mas, igual o cara falou, não dá pra você saber, né? Porque você vai ver um negócio gigante aqui, ó. É esse daqui, ó. Home Organization. É, faz sentido. Mano, só se quiser. Ele já faz o trabalho, já. É, eu vou perguntar pra ele. Aqui, ó. Essa aí. Sim. Essa aqui eu dei pistolão, né? Não, nem fei nada. Em dúvida o preço. Eu vou comprar uma pra casa, daí você usa, depois me leva. Quer dizer o que acontece? Você compra o negócio, eu tinha. É que tá perdido agora, né? Por causa que eu não trabalhava na arma. Você compra, aí você compra os extras, né? A pistola compra uma vez, né? Você compra a fita. Eu acho que eu vou ter que comprar um desse aí. Ok. Alright. Thank you. Quem que era? Fala aqui agora. É cheque. Tava chamando pra? É o que a gente tava conversando agora. É o que a gente tava falando aqui, né? Estados Unidos, todo mundo solta pra uma vaia. Encontrou um negocinho que eu vou levar. Você vai levar esse mesmo? Ah, perfeito. Oi, aqui. Levar as coisinhas mais importantes. Ó, caixa X large. O que você precisa? Large ou X large? Vou ligar pro meu irmão. Large. Pega aí. Vou ligar pro meu irmão pra perguntar qual que ele tem. Qual que ele tem. Ele parece que é bom o tamanho. Aquele dele é large. Eu vi. Certeza? Mas tem X large também. Dá pra levar umas duas X large. Não sei nem se cabe no seu carro. Cabe, pô. Será? Ah, não. O meu é... Eu tô com Y. Ah, eu entendi. Mas vai comprar esse negócio. Como que cabe isso aqui? E as caixas? Caixa gigante, cara. Calma, vai dar certo. Olha o tamanho aqui. Cara, vai montar isso. Não, monta. Não, não, não. Ah, dá pra dobrar, né? Não, isso. Pega umas duas dessa. E o resto large. Essa large, mano? Não sei se que é essa. Então pega large, então. Mas eu vou levar essas X large pra mim. Então eu não tenho muita coisa. Você viu lá na faixa? Tem roupa agora? Mas é bastante, cara. No tênis eu coloquei tudo no saco preto de bicho. Faz mais boa. Tá, fechou, fechou. Pega aí duas dessa. Eu vou levar umas também. Pegou suas coisas também? Essas minhas coisas. A gente vai reutilizar as suas. Tá. A gente vai tudo reciclar agora. É, não. Só arranca a fita depois e dobrar de novo no meio. Certo. Você abre a carteira pra isso mesmo. Porque eu sabia que ia comprar alguma coisa por azul. Tá. Pode comprar pra você. Tô de boa. Pensem sinceramente. Agora em pegar um Model Y. Olha o tamanzão do porta-malas. É, isso é grande mesmo. O que a gente vai fazer aqui? A gente coloca a caixinha. Dá pra deitar um banco, tá? Alguém for atrás é pra deitar um banco. Deitar dois bancos. E um fica pra uma pessoa sentar. Na verdade esse banco aqui já é dois. Então a gente já puxa. Taca as caixas aí. Essa aqui não amassa, né? Taca aí. Vem aqui pra cá. Vou te colocar isso que vem aqui. Coloca de lado, pô. Em pé. Como assim? Você fala assim? Taca tudo. Tudo de uma vez. Não, de uma vez. Não, não, não. Em pé. Assim, ó. Diagonal. Como assim você fala? Isso, isso. Aí entra aqui, ó. Fechou. Pode colocar mais, hein? Senão não vai caber com o carrinho. Calma, cara. Cabe o carrinho grande. Escracar. Vamos lá atrás agora que você ferre. Não sou eu. Tesla, baby. Perfeito. Dá um pouquinho. Bora? Bora, partiu. Nossa, meu irmão meteu em um hall, hein? Agora vai ficar bom. Tem que ter, né, mano? Se você quiser pegar todas as caixas, já colocar no hall, já era. Dá pra tirar um pouco do meu, tem que colocar as coisas dentro. Dá, monta a pistola aí. Vamos ver, né? Vamos ver se eu lembro, né? Passar por aqui. Tirar o negócio primeiro aqui. Deixar fácil. Mas não pede. A gente tá meio estranho, não tá? Não, não. Eu achei tudo torto, velho. Não é questão de ser torto. Eu acho que você colocou errado. Tem que usar esse treco aqui, não tem? Esse bagulho branco. Não, ele amassa aqui, ó. Nossa senhora. Tudo errado agora. Faz de novo. A gente tem uma segunda chance. Não é ao vivo o programa, vai. O que acontece? Tá certo, né? Que você pega aqui, ó. Vixe, até. Eu acho que tem que ficar colado aqui, ó, nesse treco. Nessa parte aqui, ó. Então, mas ele fica aqui pra prender só. Aham. Entendeu? Porque ele soltou. Aí isso aqui, ele dá meio que uma amassada assim, que é na hora que você coisa. Que você faz assim, né? Pra cortar, né? Porque ele pega o negócio e corta. Ah, então faz aí. Faz a demonstração. Prende ele ali. Ó, prende aqui. Calma aí. Tá aqui, né? Uhum. Então, era pra ele tá presinho, ó. Não tá? Prendeu. Aí, beleza. Cortou. Ó, andou, né? Uhum. Tá ligado. É, aqui. Aqui já era pra cortar, entendeu? Olha, mas não tá. Alguma coisa errada. Para a mão mesmo. Que merda. Depois a gente aprende. Quer chamar o irmão mais inteligente? Fica chamar, né? Será que não tem que colar ali em volta, Matias? Cara, pra mim que eu tinha... Esse círculo? Então, passava meio que por aqui, velho. Sei lá. Tá certo, pô. Pra encaixar o negócio, passar ali embaixo ali. E ali em cima ele tá mostrando como que corta, né? Ó, pega embaixo. Passou, passou. Usa a ponta que eu falei. Que era, no caso, pra cortar, né? Que é a parte, na hora que você faz assim com a mão, assim. Pra pistola, você faz assim, ó. Eu tô achando que tem que girar ali nesse negócio aí, Matias. Aqui? Nesse bagulho preto. Não tá falando aqui não, tô aqui, ó. Não? Tá falando de tirar 5 ou 6 ints. Vai na mão mesmo, então, vai. Boa sorte. Vou chamar a minha irmã. Vamos conhecer o apartamento do Matias? Mas, ontem, que foi a hora que ele tava arrumando as caixas, ele ficou arrumando e descarregando as caixas até 5 horas da manhã. Isso porque ele tinha caixa. Porque ele não queria comprar, lembra? A gente cobrigou, ele ia comprar. É? É. Pode pedir desculpa. Não, o que que acontece? Não, vou pedir, vou pedir. Mas meu irmão tinha mais caixas que eu, né? Eu tinha, acho que duas, duas, três caixas. Ô, louco, eu deixei todas com ele. Não, sim, mas tá lá em casa. Deixei duas large. Não, deixei duas X large. Duas X large e quatro... Nossa, você deixou todas lá? Deixei todas. Então tá seis. Seis large. Eu usei, acho que duas ou três large. Nem usei as extra large. Imagina se você não usasse. Não, sim, dava pra fazer o que eu falei também, entendeu? É que meu irmão, meu irmão, você levou 11 ou 12 caixas, mano. Esse irmão aqui é muita coisa. Muita coisa, muita coisa. O cara acha que não, mas é muita coisa. E ainda sobrou um pouco lá na minha casa. Nossa, imagina a hora que eu ia mudar. Não, você esquece. Você pode alugar 50 caminhões de caixa. Então não teve como ir na casa do Matias ontem pra conhecer e tal. A gente vai hoje, à noite. No último horário, que agora são 10 e meia. O Walmart tá fechando em 30 minutos. A gente tem que achar... Engordei. Chiclete, peraí. Deixa eu fazer aqui no ovo dele. Pra todo mundo ficar bravo com isso, eu vou fazer aqui perto de vocês agora. A gente tem que achar colchão de ar, porque ele tá sem colchão. Nem a câmera dele, coitado. Nem cama, nem nada. Por que você não comprar uma cama? Comprar na semana que vem. Não vai comprar uma cama, vai ficar no colchão de ar. Eu conheço. Ele vai ficar enrolando esse colchão de ar até o tempo que der. Temos duas opções pra comprar colchão. A número um, é já comprar um colchão de verdade. E aí, quando tiver a cama, já coloca o colchão. Não gasta duas vezes. Ou compra o colchão de ar. É com você. Não faço ideia. Nunca tive nenhum dos dois, mano. Vou te dar um de presente. Thank you. Thank you. Tô precisando, tô precisando. Deixa notinha também. Por quê? Porque caso, se eu comprar a cama antes de 30 dias, devolvo. Eu vou fazer transferir o dinheiro, porque senão eu vou ter que vir aqui trocar com você. Não, mas tem o Walmart em todos os lugares, né? Eu vou até você. Não, mas daí eu vou ter que ir junto, por causa que é o meu cartão. Não precisa. Você me manda, eu já... O meu irmão, quando ele tava morando em outra cidade, ele me mandava o QR Code, que ele comprou errado umas coisas, que era pra ser na cidade, chegou na minha casa. Ok, vai, bora. Só mostrei o QR Code. De solteiro, porque o Matias não sabe se precisa de casal. O Matias não tá saindo com ninguém. Ou tá? Não. Então de solteiro tá bom. Tá. Se bem que eu nem vi o tamanho. É que ele pediu minha ajuda pra organizar lá e ele quer fazer uma webcam da hora pra ficar bonitinho o fundo. Então a gente tem que ver o tamanho. Ah, o quarto é grande. É maior que o meu da minha antiga casa. Então Queen. Queen é legal. É, não. Acho que King nem precisa aqui. King é gigante. É demais, hein? Isso é o colchão? Sim. Não, mas aqui não é o colchão. Isso aqui é a parte que fica em cima, né? É o topper, que os caras falam. Ah, então eu mudei de plano. Isso aqui é 100. É. Por isso que é barato, pô. Não, colchão é mais caro. O colchão é uns 300. Então vamos achar, vamos achar primeiro. E der só espuma, eu acho, de cima. Eu compro de ar. 55 doll de ar. Aqueles que tem tomada, não precisa ficar fazendo assim, ó. Sério? Você liga na tomada, aperta o botão, ele enche. E depois aperta o botão pra ele murchar também. Nossa, tá barato. Isso aqui, eu, semana que vem, quando eu juntar dinheiro, já te dou. Tô duro. Vamos achar o normal pra ver se compensa mais. Você fala como esse normal? O colchão mesmo, colchão. Porque tem uns colchões que você compra aqui no Walmart. Ah, eu já vi que nem parece. Não sei como os caras enrolam, né? Negócio pequeno, não sabe? Vira o gigante. Isso, esse mesmo. Tá o mesmo preço, basicamente. Tá quase o mesmo preço. F32 estão os colchões. Tipo assim, eu não sei se compensa, porque o colchão não é tão legal. Não é tão bom. Não, tá chovendo. Nossa, eu ia falar isso agora, né? Não quis falar, mas eu ouvi que tá forte. Eu acho, não, sinceramente, agora sem falar de preço nem nada, acho que compensa mais você comprar o de ar mesmo e comprar o colchão na Ikea depois. Não, eu também, meu irmão fez isso. Meu irmão, ele tem o colchão de ar, ele dormiu, ele, ontem quando eu fui embora pra minha casa, ele dormiu no colchão de ar e hoje ele veio no Walmart pra comprar. Acho que já chegou a cama dele, né, que ele tinha comprado, ele só veio comprar a parte de cima do colchão. Vamos lá, então. Só pra ver o colchão. F32. F32. É aqui, ó, tem colchão de 80, tem colchão de 300, tem colchão de 500, mas se for gastar 300 conto, é mais fácil na Ikea. Aí, ó, tem um monte, mano, tem um monte de opção. O bagulho é de ar mesmo, que é muito mais barato, se precisar depois devolve. Não, tipo assim, igual eu vou falar pra você, esses aqui, eu acho que não tem nem a cama, é só essa parte de cima aqui, tá vendo? É como se fosse uma espuma. Não. Que é pra deixar a cama maior, não é? Não, o mattress é o colchão. Não, mas é o que ele fala, phone mattress stopper, que é a parte da espuma, né? O phone, que é isso aqui parece uma cama de ar, aí você bota isso aqui na parte de cima pra ficar mais alto. Tem uns dois, tem um dois. Não, eu já vi que você comprou, que é a cama mesmo. O que o Flavinho usa lá em casa é isso aqui, ó. Ah, isso aí, ó. Custa 88, é o mais barato que tem aqui. Só que compensa mais comprar o de ar. É legal isso aqui. Não, 55 maior. É legal isso aqui quando tem cama, porque daí a cama tem a madeirinha, daí fica um pouco mais confortável. O colchão com a cama fica certinho, mas no chão não fica legal. O de ar fica mais interessante mesmo. Vamos pegar o de ar. Bora, mais barato. Se você não quiser usar, depois você me dá. Por um tempo horário. Beleza. A gente devolve qualquer coisa. Vamos ver, né? Vamos tirar em casa já, tem gente. É, isso é verdade. Pô, 55 dólares, você mesmo? É, aqui, ó. Queen não. Ah, Twin. Queen. Nossa, tá mais caro essa Twin, velho. Queen. A Queen tá mais barata. Tá em promoção, tira a foto ali, que se tiver o preço diferente, a gente reclama lá na frente. Eu nunca vi, ó. A gente viu agora a Queen ali, por 55, aí a Twin aqui, que é pequenininha, por 80. Vou tirar foto, vou tirar foto. Tira foto, pô. Eu acho que mudaram, tá escrito ali, ó, Rugs. Mas eu vou tirar foto, ninguém mandou eles colocar no lugar errado, eles têm que vender assim. Ok, obrigado. Calma, 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 calma. Obrigado. Obrigado. O moço falou que tem um mais barato do que esse aqui. Vai lá, cá. E aí. Caramba. Ah, mas esse aqui é Twin. É Twin, mas mesmo assim, pô. Sim. É grandão também. Ah, é Queen. Ah, esse aqui tá mais caro, pô. É. O outro é mais fácil pra guardar. Qual é o Twin? Ah, quer receber alguém em casa, você tem o Twin ali. Guarda no armarinho, é mais fácil pra dobrar. Ah, não sei, né, velho. Não sei que vai parar, não. Qual que é o Twin? Não sei. Pega um, sei lá. Vai, me pegou também. Decidiremos em instantes. Obrigado. Eu comprei o colchão pro Matias porque ele esqueceu que tem que comprar lençol também, então ele vai ter que gastar com lençol. Mas tem uns baratinhos aqui. Tem? Eu acho que eu tenho. Eu acho que eu tenho lá. Limpinho ainda que eu lavei. Você vai arriscar? Eu acho que eu vou arriscar. Eu acho que eu tenho. Mano, tem uns baratinhos no Walmart. Cadê? Deixa eu procurar pra você. Inclusive, você quis delegar pro seu irmão levar pra ele o lençol que ele queria? Ele comprou. Comprou já? Ontem, chegando lá, antes da gente ir colocar, tirar as caixas, tudo assim, eu vi que tem gípsia, não sei o quê. Que aí, acho que você falou pra ele, né? É, ele perguntou. É. Ele já falou assim, cara, já comprei tudo. Antes da gente mudar o Walmart, vai comprar um desse também? Eu não, não tenho nem cama. É o mesmo preço do colchão, ó. Sim. Nossa senhora. É, mas é bom pra caramba. Flavinho, se você quiser levar um bagulho bom pro Brasil, leva esse aqui, que é caro pra caramba no Brasil, e aqui é baratinho. Pode pegar um. É verdade mesmo. E tem que nem de hotel, né? Vou pegar não. Estou com medo. Vou pegar não. Medo do quê? Ah, você tá chato, né? Não, não, esse aqui não. Não, esse aqui não, pô. Não, esse aqui não. Ah, esse não. Mas não vou casar ainda. Quando for casar, eu compro. Não precisa. Mas não é pra você casar, é pra você dormir bem. Dormir bem, pô. Trabalha o dia todo, aí do nada, dorme bem. Dorme bem. O jeito que eu cama, cara, eu durmo que nem uma pedra. Esse aqui você vai dormir mais rápido ainda, viu? Não precisa. Esse é bom, mano. Aqui, ó, Matias, 15 dólares. Vem lençol e franha junto. Não, tipo, problema não. Eu tenho lá, velho. Eu só não tenho, o único hoje que eu não tenho lá vai ser travesseiro. Mas eu não preciso, eu não durmo com travesseiro. É o mesmo, ó, por 12? Não, meu querido, é o tamanho. Esse é full. Tem que ser clean. Ei, o cara não sabe inglês, olha aí, ó. Não, nem. É esses aqui de baixo, ó. Fala pra ele, fala pra ele, fala o estude. 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 Viu? Eu sei falar o estude. Você tinha errado, você falou o estude. Eu falei o estude em português. Parecendo, parecendo os indianos falando inglês. Eu ficando ouvindo no final. Mas não falei inglês, eu falei o estude em português. Estude. A gente é do Paraná, cara. Tem que colocar o E. Não, não. A galera do Paraná, que nem da minha cidade, fala leitinho. Não, ele tá falando por causa do barulho que eu tô fazendo na tela da câmera. De pirraça. Estamos fechando uma marcha aqui hoje. Flavinho. Oi. Esse é o momento. Pega o pão, corre. Oi. Pão, pão. Pão. Tá lá. Tá lá naquele corredor. Um do normal, de bolinha, e outro daquele de integral, que a gente gostou. Vai. Meu Deus, ele vai pegar errado. Acho que eu vou com ele. Dois, então. Ah, eu não confio em você. É só o pão? Não, pega a banana, eu pego o pão. Tá. Direita, direita e esquerda. Direita, direita, na verdade. Vou pegar o pão aqui, porque a marca tem que ser uma certa pra nós. Esse aqui eu sei que ele ia acertar. Esse é o padrão. Mas esse aqui ele não ia pegar o certo. Esse é o brapo. Bora. Bora. Qual foi a missão que você delegou pra falar que ele tá lá ainda? Pegar a banana, que eu sei que ele ia pegar o pão errado. Você gostou desse daqui? Que você comeu hoje? É bom, bom. Integral, né? Saudável? Não, tem que ser 100% grains. 100% grains. Tem muitas calorias aí ou não? Mesma coisa que o outro. Ah, tem um outro, então. Mudam as calorias de um para o outro. Ah, melhor o outro, então, né? Não tá muito ver essa banana, não é? Vamos esperar pra chegar, vamos ver o que a galera vai achar. Ele nem sabe o que esse tempo... Ah, ele vai ver o vídeo. Que merda. Antes que você me pergunte, só tinha dessa cor. Tava tudo acabado. Depois eu vou tirar foto, né? Pra confirmar. Tá esperto, né? Vamos lá. Foi sim, foi o puto. Então, vamos ver o que a galera do chat vai falar aqui, por causa que ele trouxe a banana verdura. Tá certo. Espeta, espeta. Matias, você tá morando lá do Starbucks. Sim. Você viu, né? O bico... Ai! Corre, corre, corre! Corre, corre! É o vento. A porta. Pegar com o meu brother agora. A porta. Fap. Você consegue entender aqui que eu e meu irmão foi até 5 da manhã, a gente pegava de lado... O que é o caminhão, galera? O que você é doido ainda? Não, a gente vai derrubar. Ah, tá. Tem um ali fora. A gente pegava, colocava na porta, trazia pra dentro, colocava no elevador, colocava aqui fora, sem andar num por uma liberdade inteira. Você conseguiu o que você pediu. Engraçado que eu peguei o... Não tem ninguém aqui. É só a gente nesse apartamento. Não, o Matheus não queria nem pegar a caixa, né? Não. Imagina ele subindo com os cabideos e tudo aqui. A caixa salvou. Se não tivesse a caixa, a gente ia ficar até... Ainda bem lentinha muita coisa. Eu não tinha, né? É porque eu conheço já, né? É convivência aqui, ó. Falando de caixa, Edu, os caras entregam a caixa pra mim e não pegam de novo, não. Tá certo. Não, eu falei pra você. O cara mentiroso, eu falei, mano, deixa eu levar ele. Tá tudo bagunçado, hein? Tá. Hello. Olha o tantinho de coisa. Nossa, parece que tem mais coisa agora que antes. Então a gente comprou um monte de coisa. Não, o banco falou que não ia comprar nada, né? Depois foi a gente ir embora daqui. Ia ficar mais difícil. Seu irmão falou que vai embora casado. Já tá, né? Olha, esse aqui é meu quarto. Minha humilde residência. Pensei já sei onde vai ficar. Na onde? Ali, ó. Lá, né? Lá. Eu imaginei, então. Eu pensei, eu falei. O que acontece? Quando eu dei o primeiro passo assim. Para com isso, ó. Já tem que falar, ó. Tá errado já, carpete. Não, eu sei. Não, tá errado já, cara. Olha eu mandando aqui na sua casa. Não é bom, não é bom. É que mancha, né? Mancha, não. Fica arregaçado. Mas o que eu sempre, quando eu entrei, você já ficava pensando assim, onde vai ficar o PC, a cama, tudo pra tentar ter um lugar na minha cabeça. Ó, dá pra colocar o PC na janela. Aí você usa a luz natural também, quando quiser. E aí, ó, você coloca as luzinhas bem aqui, ó. Eu pensei isso também. Mas a minha cama fica aqui, né? Ele fica no meio, né? Dá pra você colocar a cama do lado ali, ó. Do lado ali. Lá? Aham. Não, mas essa, né? Que é provisória. E a outra cama? Ah, tá. É a cama um pouco maior, né? A original. Você compra o meu menor. Aí você compra uma cama de solteiro, aquelas, tipo beliches, assim, pequenininhas? Não, é só você não exagerar na mesa, né? Não, a mesa já tem. Minha mesa, que é lá. Que é lá que eu tinha na outra casa. Eu sei uma solução. É que essa mesa, ela é grande, cara. Tipo, é grande, mas ela não caga mesmo. Que é grande, cara. Tá bom, tá bom. A gente vai depois dar um jeito. Não sei. Qual a solução pra ele, Edu? Que a gente fez lá em Busman. Aquela cama do armário, pô. Você desce assim, ó. Um armário, você coloca a cama. Ah, não. Vou comprar um armário só com a cama. Assim não dá, pô. Uma mó função, irmão. Se bem, aquela cama tá boa também. Né? E aqui ela leva pra qualquer lugar. Ó o banheirinho aqui, ó. Ah, tem banheiro seu? É, pô. Pô, perfeito. Esse aqui, ó. Ele abre, vai pra cozinha. Não, mas tá perfeito. É, eu não vou deixar aberto, né? Não trago visita pra casa, então a minha entrada é isso aqui, ó. Isso aqui que a gente não gosta, né? Mas é o que tem. Tem que comprar uma cortininha. Sim. Espelhozão bom, grande, né? Só pra mim aqui, ó. Tá de boa. Precisa olhar, né? Tirar foto. Luz boa, pode tirar foto? Luz boa, branca. Aqui está meu... Tirar isso aqui, não gosto do barulho. Aí aqui... Closet? O closet. Ó, entra aí pra você ver. Não, é grandão, pô. Aí aqui, pode ficar lá na ponta, não? Agora sai do armário pra gente ver. É isso aí, cara, velho. Não, mas dá hora, né? Troninho, troninho. Senta aí, senta aí. Então, o que eu tava pensando? Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Aí o troninho também. Perfeito. Para as necessidades. Aberto aqui, né? Ainda não, né? Um problema disso aqui é que fez o número 2, tem que fechar a porta mesmo. Não, eu não vou deixar aberto. Não dá pra ninguém. Cada um, ele tem o banheiro dele, eu tenho o meu, hein? Não vou usar meu banheiro pra nada, velho. Tá certo. Sim, pô. Já falei, gente. Aí aqui que eu tava pensando, tem um ferro lá na minha casa, no meu closet, que eu coloco de um lado pro outro aqui, assim, ó. Que é o pendura as roupas, né? Mas aqui já tem, ó. Então, lá tinha também no outro. Aí que eu tava pensando, de pegar aquele no meio, cortar, colocar um pouquinho embaixo aqui, um desse lado, e outro outro, pra colocar ali em cima e ter mais embaixo. Tem muita roupa, né? Pô, compra a gavetinha da Nike, acho que eu vou ter que fazer isso na minha casa, pra se mudar. Então, é, vai com o seu closet gigante, com o seu closet, certeza. Não é. Mano, o closet quando é quarto máximo, você é gigantesca. Não é. Eu não sei o que eu vou fazer, porque eu tenho tanta coisa. Isso é difícil. Aquela lá que você tem na sua casa de agora é perfeita. Aqui lá é difícil encontrar de volta. Eu falei. E lá, cara, eu nunca vi nenhuma casa, você mudar uma casa e ter... É desse jeito aqui, literalmente. Todos. Vê só os ferrinhos aqui, assim, ó. Pra você pendurar lá. Você viu. O que você tem na sua perfeita. Porque eu nunca vi na vida. Você deu sorte, sabe? Perfeitinho tudo. Eu tinha na mansão. Sério? Mas já veio? Todos os cortes tinha. Sério? Sim. Nossa, aí é sacanagem. Parou, te eu ver? Parou, parece, né? Nossa, sacadona grandona, velho. Cara, isso que eu falei? Não. Tá, mas assim, ó. Ó, vem aqui fora pra você ver. Ó, de onde que eu tô aqui, ó. Você vai andando aqui, né? Ó. Não, mas é fácil até eu aperto meu pai e montar até na sacada aqui, pô. Podia, podia ter feito uma portinha aí. Um gigante. Aí eu tenho duas janelas gigantes que... O que é isso? Isso aqui que a gente vai usar lá pra arrumar sua moto. Ah, pra puxar a moto? É. Isso aqui que meu irmão, ele usava na outra cidade que ele morava, né? Que ele tem a moto. Aí isso aqui que conecta no carro e coloca a moto em cima. Pô, eu vou colocar uma cadeirinha aqui que é da hora. Sim. Tava pensando isso aí também. Melhor coisa mesmo é que tá tudo novinho. Tudo renovado. É do jeito que eu gosto. Sim, eu gostei dessa mesona que dá pra cozinhar, dá pra preparar as paradas aqui em cima. Que você não vai fazer, né? Pô, acho que eu vou. Você só come McDonald's? Só come arroz e ovo agora. Tô duro, papai. Porque é fácil. Arrozinho aqui, ó. Faço duas panelas de arroz, boto tudo no micro-ondas. E arrozinho fácil, é da hora. Você tem uma panela igual do Edu, pô? Tem, pô. Ficou lá, né? Tá sem carro, vou buscar? Que isso, Matias, tá foda, hein? Tá. Eu quero panela de 10, pô. Então. Também tô sem carro. Eita sem carro. Parece hotel, não parece? Ninguém mora aqui. Nesse andar aqui no último solo a gente mora. Sério? Tá tudo, não tem ninguém morador, não. Vou ser seu vizinho, então. Algum lugar daqui, ó. É, pô. Normalmente quando o cara muda pra cá. Não, se tivesse internet aqui. Não, se tivesse internet aqui. Ah, vou pegando, né? Ah, se a internet aqui é igual a minha lá, ruim. Depois você volta aqui outro dia. Amanhã, não sei. Vou te mostrar os lugares. O café de graça, nem precisa ir mais do Starbucks. Piscininha, massa. Ah, mas você vai todo dia ali. Não, não. Pô, na frente da sua casa, Matias. É que o que a gente gosta não tem aqui dentro, que é o refresh, né? É. E tá fazendo um cheirinho de tinta? Novinho, novinho, todas as coisas. É novo esse apartamento. Que bom que a gente tá do lado universal. Vale, tipo, perto de tudo, meu. Você vai nas montanhas-rusas comigo? É. Dá pra pensar. Esse filho ia falar, tem que perder o mesmo dia nas montanhas-rusas, pô. Ai, que difícil, mano. É, isso daí tá um novo lugarzinho que o Matias vai morar. Vamos ver até quando. Daqui a pouco ele se mora de novo. Conheço? Quer mudar pra casa? Talvez. Nossa senhora, o furacão vindo. Tchau. Até amanhã. Meu nome é de buscar, já que você tá a pé. Nóis. É isso. Noite acabando. Hora de ir embora. Naná, dormir. O Matias vai arrumar as coisas dele ainda. Vai montar tudo. Tem que encher a cama. Encher a cama é só apertar um botão. Top. Mas agora o resto, tem que arrumar tudo. Vamos jogar Fortnite? Vamos pro PC lá. Se você conseguir montar antes de eu dormir, a gente joga. Ô, tem churrasqueirinha aqui, ó. Pra gente fazer churrasco. Top. Vambora. 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 Vambora.